Então tá aqui o meu suco, ele dá um tantinho assim e assim mesmo fica bem concentradinho, fica bem ácido. No início é bem complicado de conseguir tomar porque ele é forte, mas depois a gente se acostuma. Eu procuro tomar todos os dias pela manhã em jejum, mas às vezes eu não consigo e mesmo assim não tem problema. Eu vejo uma horinha durante o dia e tomo o suco assim mesmo, sempre, uma vez ao dia e todos os dias. Então vamos lá! Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu venho com esse vídeo bem rapidinho e bem caseiro também, simples, porque eu quero só dividir com vocês um suco que eu tomo todos os dias esse suco. É um suco anti-acne, porque leva limão, cenoura e maçã. Pra quem tem acne, é tudo de bom tomar o suco, mas deve ser tomado todos os dias. Pra quem não tem acne, que tá com tudo, beba também o suco porque vai te proteger, vai limpar a pele. O suco, gente, a junção da maçã, da cenoura e do limão, quase me esqueci. Faz uma limpeza na pele, faz uma limpeza no organismo, né? Consequentemente, a pele fica mais bonita, fica mais leve, mais viciosa, tira a inflamação da pele, né? Que é o que causa também aquelas espinhas que ficam grandes e vermelhas e até dói. Eu tô tratando a minha pele desde quando mudou a estação do inverno pra primavera, né? Aquela mudança toda, minha pele fica muito irritada. Esse suco também trata, além da pele, os cabelos e as unhas. Eu quero agradecer, né, as pessoas que me pediram por esse vídeo, mesmo sendo super simples. Eu faço esse suco todos os dias. Quem me passou foi uma dermatologista. Então, pra fazer o suquinho, eu vou usar um pedacinho de maçã, que não chega nem ser meia maçã. Essa maçã aqui era bem grande. E eu peguei um pedacinho só de maçã, o suco de meio limão e um pedacinho, assim, de cenoura. E um pouquinho de água e não chega nem... acho que um meio copo de água, mais ou menos. Geladinho de preferência. E o vídeo era esse. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Obrigada de verdade às pessoas que pediram esse vídeo. Eu fiquei muito feliz. Uma coisinha tão simples. E as pessoas gostariam muito de ver. Claro que é simples, mas que faz um bem enorme pra pele, pro corpo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.